Hoje eu vou trazer para vocês uma dica sobre os leave-ins, ou seja, aqueles condicionadores sem enxague que todos os cabelos devem usar, sim, independente de ter raiz oleosa ou não, porque geralmente os fios acabam ficando um pouco ressecados. O condicionador, o leave-in, na verdade o condicionador sem enxague, ele não elimina o uso do condicionador pós-xampu quando se lava o cabelo. Então, lavou o cabelo com xampu, enxagou, secou com a toalha, tirou o excesso de água, coloca o condicionador normal, depois deixa o tempo de pausa, enxágua e depois vem com o leave-in. Os leave-ins são para proteger os fios e manter a umectação. Agora no inverno, mais ainda é importante, por quê? Porque o frio, o vento, isso ajuda a ressecar os fios também. Então é super importante ter esse cuidado com os cabelos. Eu sempre indico dois tipos, assim. Para quem tem cabelos mais volumosos e mais grossos, os leave-ins com texturas em creme, que são aqueles que são mais cremosinhos, são ideal para cabelos mais grossos e mais encorpados, aqueles cabelos que têm mais volume. Ele vai dar mais maleabilidade no fio e vai dar mais umectação, deixando os cabelos mais leves. Para quem tem os cabelos mais finos, de médio a finos, o ideal são os leave-ins que são em spray, aqueles que são mais aquosos. São os ideais para esses tipos de cabelo, porque esse não vai pesar. Os leave-ins mais aquosos, para quem tem os cabelos com raízes mais oleosas e fios mais finos ou médios, os leave-ins em solução aquosa. É a dica. Então, cabelos mais grossos, mais pesados, mais volumosos, os leave-ins em creme. E para os cabelos fininhos, os leave-ins em líquido, que são mais em spray, eles são mais aquosos, então eles dão emolência sem pesar o cabelo. Então, essa vai a minha dica para vocês. E eu espero que vocês gostem. E deixando aqui um recadinho também, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, qualquer pergunta em relação aos seus cabelos, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Certo, pessoal? Beijão e até a próxima.